Aloha! Eu sei que faz um tempão que eu não apareço aqui no canal, mas hoje eu apareci aqui pra contar pra vocês que eu tô num navio novo que chama Celebrity Summit e, por coincidência, hoje a gente tá numa cidade que chama Boston, que fica no estado de Massachusetts. A grande realidade é que eu não tenho nada muito específico pra mostrar pra vocês, eu só tenho algumas horinhas fora do navio, então eu quero mostrar pra vocês um pouquinho que eu vou ver. Vamos comigo? Então vem! Uma curiosidade aqui sobre a cidade de Boston é que é considerada Minas Brasileira, porque tem muito, muito imigrante que veio do Brasil, especificamente de Minas pra cá. Então tem muita gente brasileira aqui, é incrível! Você anda que nem eu tô andando na rua falando português, aqui é uma galera que fica olhando e fala oi! É bem engraçado, mas é legal ver bastante brasileiro morando aqui. Inclusive, essa é a cidade da Camila Coelho, aquela blogueira youtuber de maquiagem que todo mundo conhece, todo mundo ama. Bom, eu como não sou uma pessoa de muita força, de vontade de ficar longe de maquiagem, eu prometi que eu não ia gastar muito, então eu vou tentar ir só aqui na CVS, que é essa lojinha de maquiagem, que é uma farmácia que vende muita maquiagem, que eu vou mostrar pra vocês aqui atrás, essa CVS. E eu já mostrei um vídeo de comprinhas, acho que foi no Havaí, que é de farmácia, e é no mesmo estilo dessa loja aqui. Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de tudo que eu vou comprar. Eu vou contar um segredo pra vocês, que nem minha mãe nem meu pai sabem ainda, então com certeza na hora que eles verem o vídeo eles vão enlouquecer. Mas desde que eu decidi que pode ser que seja o momento de trabalhar em navio, de parar de trabalhar em navio, uma das coisas que eu quero mais fazer de todas é pintar meu cabelo de rosa, rosa BB. Ai, olha só o que tem aqui. Gente, eu tô doida pra passar essa tinta no cabelo, eu tô doida, doida, doida. Inclusive lá no blog tem um post de um casamento, que é tipo o casamento mais legal de todos os tempos, tá na homepage do blog, quem não abriu ainda entra lá, www.achotendencia.com e lá tem as fotos desse casamento incrível que aconteceu em Las Vegas. A moça casou de vestido prata e o cabelo dela é rosinha BB desse jeito, é a coisa mais maravilhosa do mundo e eu tô doida pra fazer isso no meu. É lógico que enquanto eu trabalho no navio eu não posso, porque não posso nem pintar a unha de cor forte, é só francesinha mesmo, mas logo logo assim que eu parar de trabalhar em navio, essa vai ser uma das primeiras coisas que eu vou fazer. Então, será que vai ficar bom? Bom, desde que a Kylie Jenner lançou essa coleção dela de batons líquidos de mate, virou febre, né, em todo lugar tem, toda marca tá lançando e tudo mais. Eu inclusive comprei um da Kat Von D, tá aqui na minha bolsa, depois eu mostro pra vocês. É muito bom, a cor é muito linda, é o que eu tô usando agora, eu gostei muito. Mas eu também comprei esse daqui ó, que é da Revlon, essa cor de boca que chama Seduction. E particularmente eu amei, amei, amei. Tem um cheirinho de baunilha que eu acho desnecessário, eu não gosto de maquiagem com cheiro, mas a fixação é incrível, é muito boa, a qualidade é muito boa. Agora eu vou comprar mais um, achei essa cor aqui bem legal. É um rosinha até parecido com o que eu tô usando, mas é um pouco, opa, um pouco mais vivo. E a parte mais legal é que ó, tá aqui na promoção, compre um e pague metade do preço no segundo. Então acho que eu vou levar, quer ver quanto eu tô custando? 10 dólares. Então acho que eu vou levar um dessa cor que chama Devotion. Ó, parece uma corzinha bonita. E vou ver se eu pego alguma outra cor. As opções são um pouco limitadas, mas vamos ver aqui. Deixa eu ver. Ó, esse aqui. Não é muito diferente, né? Não é muito, muito diferente um do outro, não sei. Difícil escolher. A gente fica meio escravo dessas coisas, né? Eu queria achar o da Kali pra comprar em algum lugar aqui, mas eles não vendem em lojas, só comprando online. Não dava tempo de eu comprar pra entregar no Brasil antes de eu vir pra cá. E aqui também não vai dar tempo de eu comprar e mandar entregar no navio, porque logo, logo eu vou embora. Então, fico naquele impasse. Compro ou não compro? Difícil. Bom, gente, pra concluir a história, eu acabei não comprando nada na farmácia. Eu tô um pouco tentando economizar um dinheiro, não tô querendo gastar mesmo. E meu tempo aqui tá muito limitado. Então, eu falei, eu vou tentar dar uma volta, conhecer um pouco mais da cidade, ao invés de ficar presa dentro da farmácia, né? E agora, vamos ver. Eu nem sei onde que eu tô. Eu peguei um táxi e pedi pra ele me deixar no centro, algum lugar onde tivesse lojinhas, esse tipo de coisa, e ele me deixou aqui. Vamos junto? A gente vai explorar tudo isso junto. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu tive um pequeno ataque do coração agora, quando eu tava andando na rua, e eu acabei de ver que tem uma Primark aqui em Boston. E eu fiquei assim, nossa, mas Primark não é aquela loja que tem em todo lugar, na Inglaterra, que é super famosa, a loja baratinha, que inclusive a Zoella vende as coisas dela lá. Eu falei, nossa, será que é a mesma loja? Eu fiz uma pesquisinha rápida no Google e acabei de descobrir que eles abriram uma loja aqui. Então, nossa, eu fiquei muito emocionada, porque eu nunca fui lá e sempre vejo todo mundo postando sobre essa loja. Então, vamos explorar juntas, né? Eu vou tirar bastante foto, porque isso também vai render um post muito bom no blog. Fiquei muito feliz, vamos lá! Música Música Parece que aqui realmente o forte da Primark são essas velas, inclusive quem segue a Zoella, que já viu vários vídeos dela, vê que ela sempre mostra o quanto que ela compra de velinha e tal, só para colocar na casa dela. Eu acho que isso é meio que uma coisa de gente lá da Inglaterra, não sei. Eu achei legal, acho que eu vou até levar uns para mim e é super baratinho, tipo, 90 centavos cada um, então acho que dá para levar uns assim. A minha primeira impressão aqui da loja é que assim, não tem muita, muita, muita coisa legal, é bastante coisa barata, sem dúvida, bastante bozinha barata, jaqueta legal, barata, mas nada muito fashionista, sabe? Tudo bem básico, bem sem muito estilo. Eu não sei como é lá da Inglaterra, não posso dizer muito para dizer se é igual ou não, mas assim, por enquanto eu gostei, eu acho que é uma concorrente forte para a Forever 21, principalmente agora que a Forever está tipo perdendo o estilo deles mesmo, né? Já perdeu muita identidade, aquela coisa que a gente gostava de antes, então assim, vamos ver. Acho que eles estão vindo com força e acho que vai ser legal. Então, vamos lá. Cheguei aqui na parte que eu mais gosto da loja, que é a parte... Que é a parte de decoração. Então, como eu falei para vocês, olha o tanto de vela que tem aqui atrás, gente. Esse povo é doido por vela, olha isso. Vela por todo lado, tudo 90 centavos, o que é fofo, né? E também tem vela de tudo quanto a gente aqui, se você olhar. Eu vou comprar várias, vou tentar entrar no navio, é proibido, mas eu vou tentar levar mesmo assim. O máximo que vai acontecer é eles guardarem lá até o dia que eu for embora para casa, mas não tem problema. Então, vamos lá. Bom, eu nem gravei mais lá nas lojas, porque realmente o meu tempo está super corrido. Agora eu já cheguei aqui no navio, casa. Nossa, que sono, minha cara está me matando. Então, aquele ali é o navio que eu estou agora, que chama Celebrity Summit. Depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais sobre esse navio. Um navio bem pequenininho comparado com os navios que eu já trabalhei até hoje, mas por enquanto eu estou gostando bastante. E agora eu vou voltar para casa, vou comer alguma coisa e daqui a pouco eu vou trabalhar. E aqui, olha, o estrago que eu fiz lá na Primark. Que é uma sacola gigantesquíssima de compras. E depois eu faço um vídeo de comprinhas na Primark para vocês. Então, eu vou terminar o vídeo por aqui. Um beijo. Obrigada por passar o dia comigo. E depois a gente se fala. Se você ainda não curtiu aqui o meu canal, ainda não segue o canal, dá um curtir aqui no vídeo. Segue o canal, me segue lá no Instagram, que é arroba Giovanna Quaglio. E assim a gente vai mantendo contato, tá? Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.